Natan, boa tarde, seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui. Vamos começar com notícia triste, né? Falando de futebol, mas não no aspecto alegre do futebol, mas nós perdemos aí Alfredo Nunes, piauiense, que foi vice-presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. É isso, viu, Douglas? Boa tarde pra você, boa tarde a toda a nossa audiência. Essa é notícia triste, né? Nesta quarta-feira, 27 de novembro, morreu hoje o Alfredo Nunes, político e gestor de futebol muito conhecido aqui no estado do Piauí. Alfredo Nunes tinha 98 anos de idade, estava internado em um hospital particular aqui em Teresina e a causa da morte foi divulgada pela família foi falência múltipla de órgãos. Alfredo Nunes, como você bem disse, é uma figura muito conhecida na política e também no futebol. No futebol, ele presidiu a Federação de Futebol do Piauí nas décadas de 60 e na década de 80, inclusive durante esse período, né? Foi responsável pela articulação que possibilitou a vinda da seleção brasileira até o Piauí em algumas oportunidades. Também presidiu o Piauí Esporte Clube e também teve uma extensa vida dentro do futebol, chegando até ao cargo de vice-presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, entidade máxima do futebol brasileiro. Na política, Alfredo Nunes também teve uma trajetória marcante. Foi vereador, deputado estadual, prefeito do município de regeneração e ocupou outros cargos na administração pública a nível de Estado. Ao longo de sua trajetória, Alfredo Nunes sempre demonstrou um amor muito grande pelo futebol e uma defesa muito grande do futebol piauiense. Ele assumiu a vice-presidência da CBF em 1989, chegando a assumir, inclusive, interinamente o comando da entidade por algumas vezes e chegou também a participar de decisões importantes durante esse período que ficou na CBF na década de 1990. A CBF, através do presidente Ednaldo Rodrigues, emitiu uma nota de pesar pelo falecimento de Alfredo Nunes e determinou que haja um minuto de silêncio em todas as partidas disputadas hoje, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro e também nas partidas da 36ª rodada que vão ser disputadas no próximo final de semana. Então, triste notícia e a morte de Alfredo Nunes, piauiense ilustre do futebol e também da política.